Bom, como violonista, para mim, é claro que foi Segovia. Antes do Du Abreu, eu acho que eu ouvi Prestes e Lagoia. O Du Abreu, óbvio. Julian Brin. Os grandes, né? John Williams. Mais de um grande, talvez, mas não há como não dizer John Williams pela sua potência e tudo. Por Íbio. Eu também, em Santos, quando eu era aluno do Manzioni, foi impactante para mim. Acho que ele também foi o primeiro grande recital que eu assisti de violão. E tinha a Aliança Francesa que fazia recitais. E ele estava rodando o Brasil. E ali era um lugar pequenininho, gostosinho, ali atrás, sabe? Não me lembro qual era o bairro. Foi um impacto para mim ver o Turíbio tocando lá. Aquele concerto dele. Falei, um dia gostaria de estudar com esse cara. Demais. Falar no Rio, não sei o quê, sabe? Aquela menina de 14 anos que eu tive até na época. E hoje eu tive a sorte de poder estar próxima, né? Mas o Turíbio realmente foi o primeiro grande concerto que eu assisti. E agora, lógico que isso, falando em violão, né? Falando dos inícios, mas os intérpretes de piano, sabe? A música de outros instrumentos. Zerring, no violino, o Henrik Zerring, tocando as partitas de bar e as sonatas de bar no violino, foi uma coisa... Eu comprei, eu comprei com a minha cabeça. Mas que me marcou quando eu tinha 15 anos, entendeu? Beethoven me marcou demais. Eu ouvi Beethoven, sabe? Quando você tem 13, 14, 15 anos. É uma força ali, né? Hoje eu tô mais moza, mas tudo bem. Eu também continuo, não perco a nona, mas é uma maravilha. Enfim, música. A música clássica realmente sempre me marcou. A música clássica realmente se tornou.